Atendendo os muitos pedidos de vocês no nosso último vídeo de novidades de farmácia eu trouxe dois produtos que realmente prometem surpreender no mercado de cremes faciais de produtos baratinhos, produtos fáceis de encontrar tanto em farmácias inclusive os meus comprei em farmácia e também em lojas que vendem produtos tanto para cabeleireiros, enfim então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do Youtube seja muito bem-vinda, muito bem-vindo eu sou a Joyce e bora então que eu já vou começar aqui pelo zoom te mostrando esses dois produtos que são os cremes faciais da Vult tanto o diurno quanto o noturno são dados aqui nomes diferentes mas pelo que eu já vi no vídeo de novidades de farmácia são exatamente assim se tu gosta desse tipo de conteúdo de primeiras impressões aqui no canal lembra de deixar o teu like registrado, já te inscreve ativa o sininho de notificações e bora ficar comigo também lá nas outras redes sociais a gente tem Instagram, TikTok, tem Kawaii eu estou esperando vocês por lá e há uma coisa importante aqui na descrição do vídeo, gente eu deixo os links para que vocês possam me seguir lá no TikTok lá no Instagram se eu não me engano no Kawaii também se não tiver, enfim, procurem lá Joyce Vinhoque que vocês vão encontrar bom gente, tem duas versões desse creme, tá? tem a versão hidratante nutritivo e podem ver que são produtos assim bem similares com o creme Nivea então caso vocês queiram comparativo por exemplo, deste hidratante creme nutritivo aqui com o creme facial nutritivo da Nivea já peçam aqui para mim nos comentários a proposta dele é ser 7 em 1 e este daqui, gente, é um produto para uso diurno, tá? pelo que eles dizem aqui, modo de usar é pela manhã ele tem dois ativos que é o Panthenol e a manteiga de karité e ambos os produtos são veganos eu não vou falar no vídeo de hoje sobre este produto porque se vocês quiserem um vídeo completo sobre ele já deixem aqui nos comentários mas o vídeo de hoje é dedicado a primeiríssimas impressões desta versão aqui que me chamou muito a atenção que é o hidratante creme anti-sinais da Vult que também tem essa proposta aí de ser bem parecido com o creme Nivea anti-sinais, né? mas na versão 7 em 1, ó que diz bem claro, tá? que ele é 7 em 1 e aí o que ele promete, né? reduzir rugas e linhas de expressão pele visivelmente mais firme melhora a elasticidade hidrata por 48 horas ativa antioxidante pele com aspecto jovem e saudável e efeito mate ele diz ter uma textura leve e sequinha um produto então, como eu disse pra você 7 em 1 e os 3 ativos principais aqui que eles destacam, inclusive é a vitamina E que vocês sabem que é um antioxidante incrível a niacinamida que é a vitamina B3 maravilhosa pra pele quem tem acne, gente vocês vão amar esse produto também tem ação clareadora a niacinamida é sensacional com esta função aí de clarear as manchinhas da pele uniformizar o tom da pele e a manteiga de carité é um produto vegano eu já tinha dito isso antes pra vocês e assim, gente ele também é livre de crueldade em animais que eu acho interessante destacar ele é também agora do grupo o Boticário então eu acho interessantíssimo porque o Boticário pelo que eu fiquei sabendo comprou a Vult e agora então temos aqui uma linha mais baratinha de skin care gente, tem muita coisa maravilhosa se vocês quiserem uma rotina de skin care completa com produtos da Vult também já deixem aqui pra mim nos comentários enfim, vamos ver então essa questão aí de texturas ah, se quiserem este comparativo de creme anti-sinais Vult com creme anti-sinais Nivea deixem pra mim aqui nos comentários e se quiserem de outros produtos também né que sejam similares a esse valor deste produto aqui e do outro também é R$25,90 se eu não me engano gente, eu comprei na Panvel né eu falei isso no vídeo anterior já coloquei a notinha fora mas eu me lembro bem do valor ó ele vem com essa tampinha aqui externa achei bem legal porque isso protege assim de cair na tampa e aí gente ele vem com essa textura ó que agora pela primeira vez eu vou aplicar no rosto porque como eu disse pra vocês pra mim primeiras impressões tem que ser primeiras impressões mesmo, sabe? sentir assim aquela coisa de sensorial de ver o que que realmente a pele vai trazer pra gente de sensações enfim gostei muito, tá? a fragrância dele é uma fragrância suave gostosa enfim vamos lá pronto vamos ver agora aqui gente, assim a fragrância dele é muito gostosa e ele é um creme um creme mas um creme gente assim com uma sensação como se eu tivesse passando um gelzinho mais mais grossinho sabe? não é um gel tão leve mas gostoso demais eu vou fazer o seguinte eu vou pegar um pouquinho mais de produto eu já vou pegar mais um pouquinho de produto e já vou aplicar aqui no meu pescoço também porque eu gosto de ter essa sensação aqui pra contar pra vocês e olha gente assim ó poder de hidratação fantástico, tá? agora eu vou esperar aqui um pouquinho pra ele secar na minha pele já vou mostrando aqui pra vocês na câmera olha gente assim ó eu tô achando que esse produto é bem sequinho sabe aquela aquele monte de pessoas que me disse assim Joyce o creme nível 7 em 1 ficou muito seco na minha pele tá aqui gente a Vult colocou parece que um pouquinho mais de hidratação neste produto aqui tá então assim ó ele é um produto pra quem tem pele extremamente oleosa vou dizer pra vocês de cara aqui que na minha opinião este produto aqui o anti sinais pra quem tem pele extremamente oleosa não vai ser sensacional tá ele é um produto indicado pra uso noturno então isso também tem que ser levado em consideração e por ele ser de uso noturno pode ser que quem tem a pele oleosa goste dele posso trazer os 30 dias de uso desse produto aqui com os testes do Jone com os testes da minha mãe com os testes da Dineia vocês já sabem né que a gente testa aqui pra todas as idades então enfim mas gente assim ó a princípio tá ele está bem sequinho uma pele luminosa um glow bonito na pele olha aí vocês viram gente assim ó gostoso sabe pele ai adorei 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 eu quero muito saber de vocês se vocês querem um vídeo com este outro produto aqui que é o creme nutritivo da Vult quero muito saber e assim gente já de cara tá eu vou fazer aqui algumas considerações pra vocês ele é aquele produto que não fica seco ele diz aqui que fica efeito mate tá eu não tô vendo efeito mate na pele neste produto aqui pelo menos no anti sinais eu não tô vendo efeito mate tá tô vendo uma pele muito bonita glow mas ah não agora ele tá secando aqui ó bem aqui na testa ele tá secando ele tá ficando mais opaco sim mas bonito olha uma luminosidade bonita um viço gostei gente assim ó então essas minhas primeiríssimas impressões gostei do produto quem tem uma pele mista vai amar esse produto quem tem uma pele seca vai amar esse produto e como eu disse pra vocês quem tem pele oleosa provavelmente vai gostar de utilizar ele realmente na rotina de skin care noturna tá bom ele não tem ativos gente que impeçam ele de ser utilizado durante o dia isso é importante dizer pra vocês a indicação dele é noturno pra uso noturno mas eu tô dizendo pra vocês aqui na minha opinião eu utilizaria esse produto aqui tanto durante o dia quanto durante a noite lembrando que após o uso dele né depois de aplicar ele deixo ele secar um pouquinho na pele aplico meu protetor solar essa é a diferença aí que eu vejo pra utilizar esse produto na rotina de skin care diurna mas assim gente em resumo um produto muito gostoso na pele baratinho 25 reais e 90 centavos gostei demais tá me conta aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo se vocês estão assim com muita curiosidade também pra experimentar esse creme na pele quero muito saber opiniões alguém já testou esse produto vocês querem outros produtos da Vult eu inclusive gente comprei esse outro aqui que está aqui na minha bancada que é o demaquilante em gel deixa eu já aproveitar e mostrar pra vocês que é da linha da Vult mas eu vi que tem vários outros produtos tá tem sabonete facial nossa tem vários outros produtos e aqui também aqui já é ó gente a transição deles também do grupo Boticário tá então achei bem interessante da gente falar sobre esses produtos sobre essa linha de skin care que está super acessível fantástico gostaram do vídeo se tu gostou desse vídeo lembra de deixar o teu like registrado aqui pra mim já te inscreve no canal ativa o sininho de notificações e é claro né se tu conheces alguém aí que procura um creme baratinho de farmácia de fácil acesso que simplesmente assim gente um anti sinais com vitamina E niacinamida manteiga de carité na composição com essa proposta 7 em 1 já lembra de compartilhar esse vídeo já envia pro whatsapp pra esse amigo pra essa amiga pra que eles venham aqui assistir minhas primeiríssimas impressões e já deixem aqui pra mim nos comentários também se vocês querem os 30 dias de uso esse teste aí de 30 dias eu sei que às vezes faz bastante diferença a gente testa de tudo que é jeito né com protetor solar com maquiagem sem maquiagem enfim deixem pra mim tudo aqui nos comentários e agora antes de ir embora do vídeo então já lembra de deixar aquele teu amor aqui pra mim nos comentários aquele teu coraçãozinho por hoje é isso gente um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti